Como a pessoa deve se posicionar sabendo que está sendo traída? Quando uma pessoa sofre uma traição, a primeira coisa que ela tem que saber é que a notícia vai abalar o emocional dela. E a primeira reação vai ser de descrença, ela não vai acreditar, mesmo diante das provas, das informações, ela vai ter uma reação de descrença, logo em seguida, aquele turbilhão emocional. Choro, raiva, vontade de agredir a outra pessoa, de fugir, enfim, as reações são imprevisíveis, dependendo de pessoa para pessoa. E por isso é importante que a pessoa não come nenhuma decisão imediata por causa deste estado emocional que a notícia da traição provoca. O que acontece muitas vezes é que a pessoa age nessa emoção e ela quer se vingar daquela pessoa que a traiu e muitas vezes, como a gente tem visto aí nas redes sociais. Então, ela se vinga dela nas redes sociais e coloca em questão também toda a reputação e pior. Ela está ali eliminando as chances desse relacionamento ser reconstruído. porque quando ela vai nas redes sociais, quando ela vai lá se vingar, às vezes sai com alguém, trai também, ela está fazendo pior. Então, o que nós falamos, normalmente, quando acontece de você saber que houve uma traição, uma mentira, alguma coisa que foi realmente decepcionante, você não pode tomar nenhuma decisão, você não pode chegar e falar, querer conversar. Naquele momento não é hora de conversar, porque você está com raiva. E quando nós estamos com raiva, nós falamos coisas que nós não devíamos falar. Então, você tem que se retirar. É o mais seguro, é o mais correto. Você se retira para você chegar àquele momento que você vai conseguir pensar em como você vai agir diante da situação. É, se afastar da situação, buscar refúgio em pessoas de confiança, em um clima em que as pessoas vão te ajudar a voltar para o seu normal, sair do turbilhão emocional, para que, então, você, com uma volta à normalidade, possa agir com bom senso. E não ajuda, especialmente para pessoas famosas, não ajuda você a ficar lendo comentários, indo para as redes sociais, porque o seu estado emocional está lá em cima, você provavelmente vai falar coisas que você não deveria, e que mais tarde, lá na frente, você vai pensar melhor e vai dizer assim, poxa, eu fiz um papelão, eu não deveria ter feito isso, reagido desta ou daquela forma. Qual a importância da sinceridade no relacionamento? É importante as pessoas entenderem que sem verdade não pode haver amor. Onde há mentira, não pode haver relacionamento. Porque quem mente para você não te ama. Quem engana não ama, não respeita. Então, é insustentável manter um relacionamento onde não há verdade, onde há engano, mentira, qualquer tipo de desonestidade entre as partes. Você não pode ficar com medo de se sentir diminuída ou diminuído falando a verdade, sendo sincera. Porque a sinceridade, ela dá à outra pessoa aquela esperança. Poxa, está sendo sincero. Então, eu vejo verdade nessa pessoa. Quando a pessoa não é sincera, e muitas vezes ela não é sincera porque ela tem medo de ser sincera e perder, ela está também perdendo outra coisa que ela não tinha perdido ainda. que é futuras situações em que ela vai estar ali tendo que falar a verdade, escolher a verdade ou a mentira. E quando você não é sincero, você deixa as pessoas pensando que você vai mentir de novo. Será que você está sendo sincera agora? E amanhã você vai estar sendo sincera? Então, fica aquela dúvida a seu respeito. Então, a sinceridade, ela não te diminui como pessoa. Ela te dá até mesmo um pouquinho de força, sabe, para o seu caráter. Poxa, errou, mas foi sincero, reconheceu que errou e quer mudar. Às vezes, a pessoa não está preparada para lidar com a sinceridade do parceiro. Ou seja, ela criou uma fantasia no seu imaginário sobre o que é o relacionamento. E quando a outra pessoa fala a verdade para ela, ela não aceita, ela não quer aceitar. Por exemplo, às vezes o relacionamento já acabou. Não há mais amor, não há mais como sustentar a relação, como continuar com a relação. Então, o outro se sente na dificuldade de terminar a relação. E quando fala a verdade para a pessoa, a pessoa não aceita. Então, por isso, às vezes, existe muita maquiagem dos sentimentos, maquiagem dos fatos. A pessoa vai empurrando o relacionamento com a barriga, porque ela sabe que a outra pessoa não vai aceitar a verdade que o relacionamento chegou ao fim. Então, esta é a dificuldade, às vezes, que as pessoas sentem de ser sinceras, verdadeiras dentro do relacionamento. O que é respeito numa relação conjugal? Respeito dentro do relacionamento, basicamente, é você tratar a outra pessoa como você quer ser tratado. Ninguém quer ser tratado de uma forma abusiva, ninguém quer ser alvo de mentiras ou recebedor de mentiras. Ninguém quer ser desprezado, tratado com indiferença, usado, abusado, ninguém quer isso. Então, ter respeito na relação é você olhar para aquela pessoa como você olha para você e dar para ela o que você gostaria de receber também. Respeitar também a questão das diferenças. Vocês são diferentes, vocês têm gostos diferentes. Quando você impõe o seu jeito, às vezes, a pessoa é mais agitada, ou ela é mais quieta, ela é mais calma. Às vezes, aquela que é mais agitada, ela impõe o jeito dela na outra, ela se irrita com a calmaria da outra pessoa. Isso é desrespeitar quem aquela pessoa é. Então, há coisas que, quando você requer mudanças, você está desrespeitando a essência daquela pessoa, ela não é você. Então, eu vejo também que respeita isso, você respeitar as diferenças. Diferença de homem e mulher, diferença de gosto, de personalidade. E, claro, vocês têm que alinhar os objetivos. Vocês não podem andar juntos com objetivos diferentes, mas isso é outra questão. Desrespeitar o outro também, muitas vezes, acontece quando você entra na relação com menos disposição a compromisso do que o outro. Ou seja, você sabe, você percebe que o outro está entrando com todas as suas fichas, apostando tudo na relação, e você, desde o início, já sabe que você não está preparado para colocar todas as suas fichas. Mesmo assim, você aceita que o outro se entregue totalmente. Sabendo que vai chegar o momento que você vai puxar a tomada e colocar um fim no relacionamento. Isso é injusto, isso é uma forma de abuso, isso é um desrespeito, porque a pessoa, sabendo que não estava preparada para dar o mesmo nível de entrega e compromisso da relação que o outro estava, mesmo assim consentiu e tocou enquanto fosse bom para si mesmo. Isso é um grande desrespeito. O que é considerado um relacionamento abusivo? São várias formas de abuso dentro do relacionamento. Você tem o abuso mais comum, que as pessoas falam muito, que é o abuso físico, de apanhar, de agressão. Mas tem também muitas pessoas que passam por isso, o abuso emocional. O abuso emocional é quando a pessoa faz você, diminui você como pessoa. Xinga você, fala que você é burra, que é isso, que você não sabe fazer nada, que você não é isso. Isso é abuso emocional. Muita gente pratica isso aí e não tem noção que isso é abusar. Tem também o abuso financeiro, porque tem gente que se aproveita, que está ali bancando a família, comprando tudo e abusa desse poder e não deixa a pessoa ter direitos a nada. Não, eu que compro, eu que decido, tudo aqui em casa e tudo mais. Isso também é abuso. Uma definição simples de abuso é você entender que o abuso começa quando se ultrapassa algum limite. Então, a pessoa passa dos limites de velocidade, ela abusou do seu direito de dirigir na estrada, porque ela colocou em risco não só a própria vida, como a vida de outras pessoas. Assim também é com alimentação, com álcool e tudo mais. Então, quando a pessoa ultrapassa um limite que existe por uma razão, para a proteção da própria pessoa e dos outros, ela passa a estar cometendo um abuso. Dentro do relacionamento, o abuso pode tomar muitas formas. Emocional, financeira, como foi falado. O abuso pode acontecer fisicamente, verbalmente. Então, é importante que as pessoas que querem se proteger de um abuso, em primeiro lugar, tenham consciência bem clara dos limites. O que é aceitável e o que não é aceitável dentro da relação. Um dos problemas muito comuns que acontecem nas relações é que as pessoas não estabelecem limites para as relações desde o início. Muitas vezes vão aceitando as coisas ruins. E quando a coisa chega a um ponto extremo, aí elas querem o respeito que elas nunca impuseram antes. É, por isso que vale ressaltar isso que você falou. Você tem que saber os limites. E você tem que colocar os limites logo no início da relação. Se você viu qualquer tipo de reação errada, a pessoa gritou com você. Isso é desrespeito. Isso é abuso. Ela gritar com você, ela não tem direito de falar assim com você. Então, naquele momento, você falar, não, eu não vou aceitar que você fale assim comigo. Você já está colocando ali um limite no relacionamento. Olha, a pessoa pensa assim, ah, eu já não posso falar assim com ela. Mas quando não tem, o que acontece? Ela vai se escalando, ela vai se escalando, ela vai testando os limites. Não, da próxima vez, ela não vai só gritar. Ela vai xingar o palavrão. Da próxima vez, ela... E ficou por isso mesmo. Da próxima vez, ela vai empurrar. Então, vai aumentando. O abuso aumenta. Tem a tendência de aumentar até agressões físicas, violentas. Então, abuso é abuso. Você não pode aceitar. E você precisa ter isso bem claro na sua mente. Tanto a mulher não pode aceitar do homem, quanto o homem não pode aceitar da mulher. Que não é porque a mulher, ela se acha mais frágil, que ela pode ser agressiva e pode xingar e pode abusar do homem, porque isso é errado também. E o que fazer quando você detecta que está em um relacionamento abusivo? A primeira coisa, você tem que se refugiar, buscando o apoio de pessoas que te amam de verdade, pessoas em quem você confia. Normalmente, a pessoa que está em um relacionamento abusivo, ela tende, até por manipulação do abusador ou abusadora, ela tende a se afastar das pessoas que ela ama. Então, e por isso se torna vulnerável. O que ela precisa fazer, então, em primeira instância, ao identificar que está em um relacionamento abusivo, é voltar-se a aproximar-se de pessoas de confiança, pessoas que a amam de verdade. Então, essas pessoas vão ajudá-la a dar apoio, segurança, muitas vezes, quando há risco de violência, de agressão, e ajudá-la a ter atitudes mais sensatas para sair com segurança desse relacionamento, sem se expor a mais riscos. E buscar ajuda. Ela precisa de buscar ajuda também, porque muitas vezes a pessoa até sai do relacionamento abusivo, mas ela fica marcada, ela fica ferida, ela fica em depressão, ela fica com muitos outros problemas por causa desse relacionamento abusivo. Então, não basta só sair do relacionamento, precisa se curar também, para você poder viver a sua vida sem essa bagagem que fez tão mal você. E também tentar entender como foi que você entrou em um relacionamento abusivo, porque ninguém planeja isso, ninguém tem essa intenção, ah, eu estou sentindo vontade de me relacionar com uma pessoa viva. Não, ninguém em sã consciência faz isso. Mas as pessoas, muitas vezes, que nunca imaginariam que um dia estariam em um relacionamento abusivo, acabam entrando em um, sem perceber. E isso ajuda a revelar algum tipo de fraqueza emocional, algum tipo de falha pessoal, em que a pessoa precisa reparar essa falha para não cair novamente no erro. Como, por exemplo, uma carência pode ser uma fraqueza que a pessoa, por estar carente, entra em um relacionamento abusivo. Faça essa autoavaliação, você talvez precisa de ajuda para enxergar isso, para você não repetir o erro. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti